Música O Parlamento Nacional considera o governo falha ao atendimento de Moraes Dengue. Membro do Parlamento Nacional considera o Ministério do Saúde falha ao atendimento de Moraes Dengue. Tamba caso de Moraes Dengue saemakás lorom balorom no hamate ona se dedão na Inhitu. No Nemos fatim no Hospital Nacional, Centro Saúde Síria e a capital Dili, lá to o ba paciente de Moraes Dengue no Moraes Dengue, balutem que tobedeit e recorridor no cadeira a tutur reimpacente baixemos la Iham. Problema lá o atendimento do hospital, mas é fatim lá to para emagrela. Inclui senhora Sireis em rua depois de turahí, haruka filabauma, tamba fatim lá to. Problema com infraestruturas, nebe, ba, covid, senhora ministra devia usar lei para o da halalalais, to agora garantina balumosa e da o que remata. Ida né problemático. Dengue, nebe, ataca, ama, mate, lorlorom, hija, dirilaram, to fatim baixa mos la Iha. Se bele, a mi sugere, atu bele, tam a comorane, lorloro, ema, la barixira mai, la, de repente, ataca ma lorrimai, la consegue salva, e atu lorriba hospital, guiri valdares, ma lorriba veracruz, mos, fatim baixa la Iha. Entao, a mi hanoi, se bele, kari, governe, bela, hanoi, to, atu halal, be, hadia, be, uma, be, ulu, kovir, be, se, helaba, ane, sa, tas tolu, ser ne, bela halal, pa, depois, prepara, pera, hadia, ga, halal, dia, kuitan, pa, depois, bela, kriar condições, atu bela, baixa, emani, uan, ser, ne, ba, nu, ne, ita, bela halal, atendimento. Mai, be, hau fote, hane, tam a ministero, saúdi, rasek, la, preu, pa, rodengue, nebe, maka, contese, mirai. Hau fote, hane, da, larua, mas, to, hau, la, reta, resposta, baida, ne, e agora, acontece. Ita, ta, o, sangue, 2021, li, li, ba, ministério da saúde, ministério da agricultura, prato, bele, haré, leva, capacidade, maiania, mas, o, inloro, mortalidade infantil, barak, maksai, la, o, si, dili, la, randei, mai, be, iha, município, sototo, li, li, ba, dengi. Tamba, sama, kawakara, kateta, ne, tamba, ita, preku, pa, da, covid, ne, tamba, ita, si, mo, sang. Mas, ida, dengene, ita, la, si, mo, sang. Timur Leste, resisten, numero, dengene, hamutuk, atus, lima, no, hamate, ona, labarek, ho, idade, tina, lima, makraik, na, insiam. Numero, moras, dengene, mai, husi, munisipu, senul, sing, ida, la, inklui, la, uteng, no, re, wam. Almedo dos Santos, Elo Gayu, Ziamen.